Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E o maior bafão tomou conta da internet nas últimas horas e a treta pesada envolve Japa e Bianca Anchieta. Pra quem não lembra, os dois já foram namorados e há um tempo atrás circulou nas redes sociais uma foto de uma TV da Bianca quebrada e nessa época já se especulou muito sobre o assunto e apontaram que Japa que teria quebrado essa televisão. Acontece que foi divulgado nas últimas horas em perfis de fofoca no Instagram como sub-celebrities vídeos dele destruindo a televisão, como também agredindo Bianca verbalmente e também fisicamente. Ela chega a mostrar um dedo machucado e chora muito nas imagens. É possível também ouvir ele xingando ela com palavras de baixo calão. O vídeo é muito forte e quem quiser ver o link estará aqui na descrição. Bianca se pronunciou sobre o assunto nos seus stories e disse o seguinte Quanto a tudo que está acontecendo, irei me posicionar. Mas por favor, não inventem ou aumentem uma história. Não existe nada sexual, nem nunca existiu. Obrigada por todas as mensagens. Irei me posicionar logo pra que vocês entendam. Essa treta ainda vai render muito e nós estaremos de olho. Outro Instagram, o Gozip do Dia, também postou um vídeo onde ela mostra a casa completamente destruída. Japa já desativou o seu Instagram. E aí, curtiu as novidades? Então inscreva-se, assim você vai saber tudo o que rola na internet. Compartilhe também com seus amigos, assim todo mundo fica sabendo das fofocas que rolam por aí. Tchau, tchau. E aí